E aí galera, beleza? Eu sou o Peter, serão todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, passando rapidinho aqui no começo do vídeo, só pra pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal. Tamo rumo aí a 300 mil inscritos, então se você for novo aqui ou não for inscrito, já se inscreve aí. E é isso. Que vídeo é seu? Qual que é? Como é que você tá de deserto aqui, mano? Gelo. Aumentação, caraca. Tô nela, assim, eu me mato no primeiro round de vergonha. Tô nela. Não, não. Caralho, ainda morri, parque. Eu vou te matar só um peito, não quero saber. Daí a gente tirou no chão e a fita. Você mandou a primeira vez que eu pedi. Ah, não me mata, hein? Ficou me atirando. Fico puto com isso, fico puto. Caralho, não, não, não. Não, não, não. Tá todo mundo. Tira esse gelo, pô, de dar minhas costas. O cara tá nas minhas costas. Caralho, pô, 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 pô. Tá todo mundo pro gelo. Oprimiu. Deu capa, morreu. Foda-se. Nem esse capa deitei, meu. Só capa não mirando o pedo. Ah, babocão. Bocodão. Bocodão. Bobocão. Ó. Desculpa aí. O próprio meu gelo tá lindo. Quem concorda é de ato a 1. Eu tenho lugar. Meu Deus do céu, mano. Que animal, mano. Puta que eu parei. Ah, não tem isso. Toma sim. Ah, mano. Para, não. Para de trollar, velho. Ele tá bravo. Que maneiro é eu desbloquear. Eu tô aqui e não me matar. Eu tô matando. Meu Deus. Vale, mano. Ela tava me esperando agachada, mano. Ela tá maluca, doente. Caralho. Mano, achei que ia grudar só vermelho. Fraco. 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 Fraco é você que fica capirando na base agachada. Mano, agora tu vai sofrer na minha mão, Amanda. Nossa, que x1 de AWM mais insano, rapaziada. Isso aí. Isso aí, não é vermelho. Acaba agora. Ai, que x1 de AWM mais insano, rapaziada. Ai, que nervoso x1 de AWM, rapaziada. Cara, 600, 600 na boca, estraga o verório. Hora de ranking. Cara, mano, tá com fome. Mano, papo reto que é um espetinho gostoso. Ah, mandou, falei pra Mano, mano, viu aí um espetinho pra mim, quando você vai de NARFOOD? 20 conto um espetinho, 12 conto. Boa. Caramba. Ele comprou um, gente. É que paga 5 conto, espetinho. Moé, fiz um bom gol, parça. Tava mirando no seu rabo todo, eu matei, pô. Acordei assim, acho. O último giro ficou, otário, da capa. Eu deixo, melhor. Ah, aí eu confio que essa tá grande. Para, mano. Porra, caralho. Um é gelo, um é gelo, um é gelo em pé. Pega a visão nesse capa que eu vou dar nela. Olho fechado. Deu capa? Mordei aqui, não sei. Carro, eu dei capa com o olho fechado mesmo, doido. Eu sei o que tá acontecendo. Eu acho que é o lock. Ah, calma aí. Eu abri o olho, eu vou olhar pro também, mano. Caralho, tu me deu um tiro. Eu abri o olho, minha mira tava lá no céu, doido. Vai, vai, fecha. Eu te dei tiro? Vai, vai. Fechei. Não, não é, o gás agindo. Vem que pra dentro, não é pra dentro. Mano, que engraçado, velho. Mano, eu sei que você tá perto de mim. Você tá perto de Pito, velho. Aqui, ó. Eu abri o olho, encaixei a mira. É, fechei o olho andei um pouquinho. Mas na hora que você fechar, aviso. Vai, fechei. Ó, tu para, dá um tiro. Direito o boneco. Ah, ela tá atirando no chão, doido. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, porque você tá rindo de mim, meu. Ah, vai, vai. Oi. Ave Maria. Ela é de deserto. Ela acha que tá boas de... De alp. Salve. Ó, acabando com a graça. Eita, caralho, que reação foi essa. Tem mech na minha cidade. O que é nesse carro? Pode pagar um pra mim aqui, né? Não liga, não. Virou o Highlight. Mozinho... Acabou. Eita, caralho, que reação... Eita, caralho. O que é esse carro? É isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho